Pronto, deixa eu entrar aqui de novo, deixa eu só configurar aqui a nossa aberturazinha aqui, que temos abertura bem legal agora, deixa eu colocar aqui a abertura. Pronto, ao vivo no Facebook. Alô, Rick, cadê a Glorinha? Alô, povo do Facebook, ótima noite. Gente, estamos ao vivo no Facebook e também na Rádio JTV. Bacana? Seja bem-vindos, seja bem-vindos e seja bem-vindas. Em nome da Rádio JTV, desejamos aqui sucesso para todos que estão acompanhando. Rick Brasil, João Ribeiro e Glorinha Modas. Deixa eu ir lá no Facebook para mandar aquela alôsão para todos lá do Facebook. Rick da banda Bronzear também está com a gente. As meninas aqui que já estão mandando aquela alôsão. Eu já vou desejando aqui sucesso e sorte para cada. Está legal? Em nome da JTV, isso. Sim? Aí, Rick. Pronto, devolta. Tem uma ligação inconveniente aqui, João. É, mas é verdade. Ao vivo é danado, né? Ao vivo é sempre assim, né? Verdade. Gente, estamos ao vivo, tá? Aí tem que desativar todas as conexões e deixar só a live, senão... É. Oh, Rick, deixa eu te falar uma coisa. O teu look, macho. Bora. Tu está bonito pra caramba, está elegante demais, né? Joel, obrigado. Você gostou, Joel? Demais, né, Rick? Caramba. Rapaz, a produtora caprichou hoje, hein? Menino. Ó, estamos ao vivasso. Deixa eu ver o pessoal que está mandando para a gente aqui no Facebook. Vamos bater aquele papo maravilhoso aqui hoje, tá? A Jo já está mandando boa noite. Boa noite, Jo. Oi, Jo. Boa noite. O Marcelo Bolívar. Alô, Marcelo Bolívar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Glorinha já vai entrar com a gente aqui também, tá bom? Glorinha Modas. Olha para você ver que legal, Glorinha Modas. Agora a Glorinha Modas ficou desse lado de cá. Vendida! Depois eu conto para vocês o que aconteceu. Já imagino, já. Morango, o Inventor de Ligar agora. É, mas assim... Ó, gente, é o seguinte, estamos ao vivo. Estamos com os nossos celulares ao vivo. É o seguinte... Eu cortei. É, já me ligaram. Cortei tudo, as redes sociais. Fica só na live, senão não dá. Eu não sei como fazer isso. Não? Sina para ela, Joel. Eu preciso aprender. Manda áudio. Ó, boa noite, Maria Helena. A Maria Helena também. Matacará, na Paraíba. O povo da Paraíba. Boa noite, povo da Paraíba. Está com a gente também, Henrique. Opa, um alô especial à galera da Paraíba. Em especial, a galera lá de Serraria, Joel. A galera de Serraria está conectada com a gente. A Josilene, a Zefinha. Toda a galera lá da família Nascimento e da família Martins. Lá em Serraria, na Paraíba. E também João Pessoa. Coisa boa, né? A galera que eu amo. Paraíba! Povo da Paraíba! Oi, Glorinha! Oi! Mas teu look está bonito demais, danada, né? Ó, Rick, tu vê, Rick? Glorinha Modas. Claro, né? Estamos hoje de Glorinha Modas. Ó! Glorinha Modas. Obrigado, Glorinha. Foi bom perder a barriga, viu, Glorinha? Me ensina como perder. Você perdeu a sua. Foi bom, foi bom. Foi como perder a barriga. Olha, eu fiquei fininho, fininho, viu? Eu acho que é a culpa da Dona Jo, hein? É, ela caprichou, viu? Caprichou, regulou e pronto. A dieta dela é fantástica. Isso é que é mulher, viu? Uma mulher dessa daí, vou te contar. Alô, Chiquinho. Ó, o pessoal lá do Facebook mandou aquela elusão para o Chiquinho. Chiquinho Moral. Alô, Chiquinho Moral. Boa noite para você, Chiquinho. Você está com o Facebook aí também, né, pessoal? Eu vou pedir a produtora aqui para colocar no monitor aqui para me interagir com o pessoal do Facebook porque eu estou sem o Facebook no momento, tá, Joel? Porque as ligações estavam vindo muito. Eu estou sem o Facebook porque se eu faço uma coisa, eu faço outra. Legal. Então, ó, tem um passarinho aí, você viu? É, o passarinho das crianças aí do RIC Brasil, hein? Aí, mandar alô. Alô, Darcy. Boa noite, Darcy. Boa noite. Nessa câmera aqui, ó. Hoje eu estou com um monte de câmera aqui no estúdio. Tem um aqui, outra ali, outra ali. E a de lá eu não liguei não, senão a gente fica assim, fica sem saber, né? Não bagunça muito. Aí sim. Ó. Prontinho. Vamos deixar aqui um alôzão para o pessoal da rádio. Alô, povo da rádio. E a hora certa? 19 horas, em ponto. Eu disse? 19 horas. Pronto. Pronto. A gente vai estar com você até, vamos ficar junto com você, até às 20, né? Uau. Isso, das 20 às 22, aí entra o Galeano. Tá legal? Maravilha. Hoje a pontualidade foi legal, hein, Joel? Gostei. Hoje foi, né? Chota o GV com a pontualidade, porque se não... Ó, e essa música? E essa música, ó. Sou vaqueira e vivo apaixonado. E no forró vaquejada e mulher. Opa, canta aí, Henrique, Brasil. Mulher, mas sou vaqueira e vivo apaixonado. E vivo apaixonado. E no forró vaquejada e mulher. Sou vaqueira e vivo apaixonado. No forró vaquejada e mulher. Menino, que menino apaixonado, viu? Isso, ao vivo já, já. Joel, beijão pra galera da Fazenda Boa Esperança. Já me cutucou aqui. Alô, Martinha. A mina do Joel. Alô, doutora Lu de Oliveira. Alô, Nandinha. Alô, João Paulo. Galerinha aí lá de Mato Grosso. Aquele abraço, super beijo. Reizinho. Reizinho, olha. Poliana. Isso. Gente, é o seguinte. Falamos na rádio JTB hoje que ia ter novidades, né? Primeira novidade, nossos looks. Estamos de looks de Glória Modas, né? Eu acho que as pessoas não notaram, mas tá todo mundo social hoje, né? Todo mundo diferente. Estou aqui de blazer, caldo social. Sapato social. Aproveitando o frio. Tudo social. Falamos pra vocês que a gente ia estar com um entretenimento muito legal. Primeiro, os nossos looks. Segundo, a gente vai estar com um tema muito bacana. Tá legal? O tema de hoje, né, Rick? Glorinha, nosso tema é muito bacana. Sim. Temos um convidado, tá? Pode colocar o convidado no ar? Sim, o Francivaldo, né? Claro, o Francivaldo vai entrar com a gente agora. Olha pra você ver quem é o Francivaldo, tá? O Francivaldo é maravilhoso. A pessoa 10, 10 mil, 200 mil. Ó, ele vai entrar com a gente aqui. É, diretaça, assim. Só não sei se ele vai conseguir ficar o tempo todo com a gente até a nossa transmissão. Porque, né, ele tá no trabalho. Você parou esse tempinho pra atender a gente, o nosso pedido. Bacana? Bacana, bacana, bacana. Manda beijo pra nossa amiga Darcy. Alô, Cecília. Super beijo pra você. Tá curtindo a gente aqui na rádio e também no Facebook. Francisca, também deixaram um grande beijo pra Francisca. Também para a Alã Produções. Para quem mais? A doutora Lu, você já deixou aí, né? Deixaram um grande beijo a todos de Águas Termais de Paulista, Paratinga, Bahia, Breginho de Oliveira e Botirama, Bahia, Pernambuco, Recife, e a todos de Peruíbe, todos de São José dos Campos. Tem uma galerinha ouvindo a gente lá em Águas Termais de Paulista pelo Facebook. Águas Termais de Paulista, para quem não sabe, é a minha cidade. Mandar um beijo também, Joel, pra galera lá, o povo traiado, lá da comitiva dos traiados, lá em Minas Gerais, lá da Fazenda Breginho. Olha! Deixa eu ligar meu circulador. Que tal? Gente, você que quiser alusão aqui para o... Também aqui para o Jade Moreno. Ô, Francivaldo, entra nesse link aí, tá bom? Ô, Diva, boa noite. Isso, Jade Moreno, que está sempre ouvindo aí a gente, né? Alô, Chico? Jade Moreno, que próximo mês também vai ser nosso parceiro na Rádio JTB. Maravilha, maravilha. E você que quer patrocinar a Rádio JTB, quer divulgar seus trabalhos, entre em contato comigo, com Joel Ribeiro, com o Rick Brasil. Qualquer pessoa que você chamar aí vai indicar, mas a negociação é comigo. Com Glorinha, claro. Com Glorinha. Chama que a gente acha a Glorinha, né? Isso. Opa, se não me achar, chama um dos dois aí que acabam me achando. Acha, acha, através da gente chama. Também o Rick Brasil, o Fabio Silva, que também quer vir para a Rádio JTB. Não sei se está ouvindo hoje, mas ontem ele está bem ligadinho. Maravilha. Super abraço aí para o nosso amigo Fabinho. Mineirinho, né? Mineirinho ele. Mineirinho, Mineirinho. Gente, é o seguinte, ó, se você quer que apareça o seu nome aqui embaixo, já estou entrando no link, tá bom, Joel? Tá ótimo. Se você quiser... Deixar um beijo também para Rodriguinho Pegação, que é o príncipe do Piseiro. Olha que legal, Rodriguinho está com a gente aí. Rodriguinho Pegação, filho do Piseiro aí, que é o cantor aí do Alain Produção. Legal, legal. Bem-vindo à nossa live, à nossa programação. Maravilha. Deixa eu voltar aqui de novo aqui para compartilhar o link. Eu falei que ia compartilhar o link aqui com o pessoal aqui. Oi, Nanda. Ó, vou compartilhar aqui com você o link da rádio. Estamos aguardando o Francivaldo entrar aqui com a gente. Tá bacana? Francivaldo já tem, acho que nove meses, que está com a gente na Rádio JTB, né, Joel? Demais o Francivaldo aí, com o maior carinho com a gente. Tem a música bonita. Já já vou colocar a música do Francivaldo aqui, ó. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. No forró vaquejado aí, mulher. Gente, o nosso convidado já já vai entrar aqui com a gente. Vou colocar a música de fundo dele aqui, ó, para você ver que legal, ó. Essa música aqui, ó. Tem aqui, que legal agora. Ó, deixa eu colocar a cadeira muito demais. Já vou colocar muito no Francivaldo aqui, ó. Pronto. Ó, o Francivaldo já entrou com a gente aqui. Alô, Francivaldo. Fala, meu querido. Beleza? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Francivaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite, Francivaldo. Seja bem-vindo. É um prazer. Satisfação imensa. Boa noite, igualmente, igualmente. Obrigado pelo convite desde já. E estou feliz em estar junto com vocês aí, através dos microfones da rádio JTV. Aí. Mas foi um trabalho danado para esse homem conseguir esses minutos com a gente aqui, né? O homem trabalha demais, né? Geralmente, nos horários, estou sempre em algum lugar. Acabei de chegar em casa e sair correndo aqui para tentar falar com vocês aqui. Verdade. Ô, Francivaldo. Gente, obrigado, pessoal da rádio. Gente, estamos ao vivasso aqui na rádio. Ô, Francivaldo, deixa eu ver aqui. Joel, não consigo falar com vocês lá. Não consigo, não. Tem mensagem. Deixa eu ver quem é que está mandando aqui. Onde eu vejo? Calma aí. Deixa eu ver quem está mandando aqui para mim. Ah, a Janar. Ô, Rick, a Janar está mandando a losão aqui para nós aqui. Deixa eu acionar ela aqui. Vou mandar o link aqui. A Janar está falando lá do Branca Flor, lá no Valo Velho, lá em Tapicirica da Serra. Legal. Grande abraço, Janaína. Jana, seguidora da banda Bronzeata, sempre com a gente nos shows. Maravilha. A Tapicirica é conhecida. Sempre tem umas regiões lá que a gente faz show por lá. Maravilha. Vamos candiar aqui com o Francivaldo. Você conhece aqui, ou o Francivaldo? Conheço, conheço, sim. Não, não conheço detalhes, mas conheço alguns salões aí, o Varanda. Tinha outro próximo do Varanda também que eu faltei. Faz o texto que eu não passo por aí, mas conheço bastante por aí. Eu estou no estúdio aqui em Tapicirica da Serra nesse momento. Está na minha área, hein, rapaz? Rapaz, aqui em São Paulo já andei bastante. Maravilha. Gente, pode seguir. Deixa eu falar. Ô, Francivaldo, mais uma vez. Obrigado, tá? Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por atender. Obrigado aí pelo patrocínio. Sempre patrocinando. Ô, Rick. Ó, patrocinador danado aí, bicho. E a música. A música dele também é muito legal. É um trabalho muito bacana. Gente, eu falei, ó, eu falei que ia ter três surpresas, né? Primeira surpresa, os nossos looks. Francivaldo também está de looks de Glória Modas. Eu, Henrique, Glória Modas. Segundo, a gente vai entender um tema super legal já já. E terceiro, o nosso convidado, que é o Francivaldo, está com a gente na nossa programação. Bacana? Francivaldo, seja bem-vindo à nossa live e manda beijo para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando a programação, a Francisca de Jesus, a Darcy, está acompanhando pela rádio e pelo Facebook, a Janaína e também a Rose, a Jo e também a galerinha lá de Mato Grosso, a galerinha que está acompanhando a programação com a gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e quero mandar um abraço bem especial a todos os ouvintes. Sempre eu ouço a rádio. Quando eu estou, tem horas que eu estou no Rio de Janeiro, o meu amigo manda aí um link para mim, eu estou ouvindo. Estou no Piauí, ele manda para mim, eu estou ouvindo. Estou em Minas, ele manda para mim, eu estou ouvindo. E tem um pessoal aí do Piauí também que sempre está curtindo as músicas, está curtindo a rádio em geral. E só quero agradecer a cada um de vocês que estão sempre ouvindo a rádio, que está sempre pedindo as músicas. E eu não acompanho 100%, mas eu acompanho um pouquinho. Então, só tenho a sua agradecer um super abraço a todos os ouvintes aí. Continue sempre sintonizado na Rádio JTV. Bacana, bacana. E é o seguinte, depois que passa a vir para a Rádio JTV, até o cabelo fica mais bonito. Olha o cabelo do Rick. Olha o cabelo da Golaninha. Olha o cabelo do João. Olha o cabelo do Joel. Eu estava vendo outro dia uma live aí. Olha o cabelo do João. Eu estava vendo outro dia uma live que a Glorinha eu não conhecia. Você me falava sempre da Glorinha, mas na outra live eu a vi. Eu consegui ver. Estava dividido, eu consegui ver um pouco da live. E vi que ela, não é à toa que a Glorinha é moda, né? Opa, obrigada, Francivaldo. Eu conheço você de nome de música, né? Porque está há quase nove meses com a gente aí na Rádio JTV, né? E para nós é um prazer imenso ver você sempre conosco. E estar com a gente, tenho certeza que suas músicas é só sucesso. Verdade, verdade. Obrigado, obrigado. Ó, a música do... O culpado disso é o Joel, né? O culpado disso é o Joel. A culpa dessa eu quero ela para três anos. Não é assim, não quero. Música bonita. Ó, música bonita. Cantor bacana. Patrocínio bom. Vamos tocar aí. Rádio boa. Primeiro lugar em São Paulo. Primeiro lugar em São Paulo. Qualidade de tecnologia digital. Demais, 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 demais. Então os times estão todos no lugar certo, né? Não, estamos... Ah, com certeza. Gente, eu acho que... Eu e o Joel, a gente fala todos os dias, né? Por trabalhar na mesma rádio e estar sempre juntos. Mas tinha quase dois anos, né, Joel? Quando eu via você. É. Sim, sim, é. Quase dois anos. Eu juro que eu não acreditei. Quando ela postou, depois de dois anos, eu falei, não, isso é mentira. É, depois de dois anos. Dois anos. Aí ontem nós estivemos na Rádio Gale. Nós dois juntos na Rádio Gale fazendo um trabalho lá. E foi muito top. Foi muito show. Estava com muita saudade. Foi, Florinho. Ô, Francivaldo, sabe o que aconteceu? Quando começou a pandemia, o Joel foi e se trancou dentro de casa. Não saía nem de portão para fora, cara. Ficou dois anos. Debaixo da cama. Dois anos de baixo da cama. Dois anos de trancado. Eu só colocava... Você só viu o olho dele só pelo... Mas a gente está sempre assim, vendo por live, né? Mas, pessoalmente... Fazia tempo, viu? Ele não recebia ninguém no estúdio. Não. E ainda não está recebendo. Detalhe, ainda não está recebendo. Pense no cara que ficou com medo. Ficou apavorado, né, Joel? Mas já passou, né? Já passou. Só que é o seguinte, Rick. Já passou, né? É. Ó, a pandemia afastou tantas pessoas. Ainda bem que já passou, porque essa onda já passou. É, graças a Deus. Afastou tanto o ser humano que... A pessoa ficou preocupada tanto com o si próprio e com a família, né? Porque os sintomas, às vezes, eram sintomáticos, né? Às vezes, a pessoa não sabia que estava com sintoma. Eu não ia lá na tua casa, nem tu vinha aqui. Tu não podia ir na casa da tua irmã, da tua família, por quê? E foi se afastando. E foi se juntando pelo celular. E todo mundo foi inventando. Olha para você ver o que a gente faz hoje, né? Então... A gente se reinventou, né, Joel? Ô, Rick. Só que eu fui na sua casa em plena pandemia, né? E depois eu fui na minha casa também em plena pandemia. Essa aí furou a fila, Joel. Escondida. Fui pegar ela no meio do caminho, escondida. Cheguei lá e ela estava escondida debaixo de uma árvore. Sabe aquelas árvores de beira de rua, assim, que a folha está bem baixinha, assim? Ela estava lá encostada na árvore, assim, ó, debaixo da folha, que só dava para ver a árvore. Se não via ela. Meu Deus! Mentira! Estava pensando que ia chover, né? Cara, é, Francisco Valdo, é, literalmente, ela encostou na árvore, que eu, ela falou, tô aqui, eu falei, mas aonde? Eu tô procurando ela. Nossa, eu tô vendo uma árvore aí. Olha direito. Ela tava encostada na árvore, tava aparecendo, ela se, ó, se camufou com a árvore. Nossa, em plena avenida de uma árvore, né? É, na verdade, eu não sabia chegar até a casa dele, ele foi me pegar no metrô, né? Porque eu precisava muito conhecer a família toda, né? Os filhos. E foi um dia, assim, maravilhoso, que eu saí de lá, o filhinho dele ficou chorando. Né, Rick? Depois vieram aqui, o filhinho dele foi embora chorando de novo. E o Rick tem uma família maravilhosa, uma esposa linda, uns filhos maravilhosos, né? E pra mim foi um prazer imenso conhecer todos. E mesmo na pandemia, foi que foi? É, eu sei disso, eu também amo ele. Ele ama de paixão, tá te ouvindo. Eu também amo essas crianças. Ele tá te ouvindo o rádio. Eu também amo ele demais. Gente, deixa eu te... Aliás, ele não, eles. Ô, Francivaldo, você tá em São Paulo hoje? Tô em São Paulo. Eu tô viajando pro Piauí dia 13, mas, por enquanto, esse fim de semana e o outro, eu vou estar em São Paulo ainda. Deixa eu te fazer aqui a pergunta. A respeito do... Ó, gente, é água, tá? Pergunta. Água de coco? Não, água de verdade. Água de coco tá lá, guardada. Ô, Francivaldo, a respeito da tua música, essa música aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa música. Vamos lá. Eu não sou bobo, né? Isso, a música... Eu não sou bobo. Você gravou ela primeiro, depois você gravou segundo pra fazer o clipe, correto? É, isso. Na verdade, eu gravei ela só pra áudio, depois eu resolvi fazer um clipe, que eu já, depois de uns... Acho que depois de uns três meses que eu tinha gravado ela em áudio, eu resolvi fazer um clipe com ela. Mas já, quando eu fiz o clipe, a gente já mudou algumas coisas. Você vai ouvindo, você vai tendo mais algumas ideias, foi onde eu mudei alguma coisinha, já em relação ao instrumento. Legal, legal. E o instrumento, a guitarra ficou um espetáculo, né? Ficou showzaço, né? Quando eu ouvi ela no estúdio, que já foi... Eu só ouvi quando eu fui pra gravar, aí eu já achei bem destacado, já achei bem um pouco... Eu pedi pra fazer um pouco diferente, aí já fez um pouquinho mais elevado que o outro, que era só em áudio. Gostei bastante. Demais, demais. Ô, Rick, abre teu microfone, Rick. Pronto, agora sim. Prontinho, Joel. Minha internet estava restabelecendo ainda. Maravilha. O Francivaldo, a respeito da... Eu gosto demais dessa música. Ah, o Francivaldo, vamos aproveitar aqui, né? Estamos ao vivo e você está ao vivo com a gente. Mandar uma alusão pra... Ah, deixa eu mandar aquela alusão. Oi, Jô! A Jô é a nossa... A Jô é tudo lá na internet. Ela acompanha a JTB e a banda bronzeada. Menino, deixa eu mandar aqui pra Jô. Jô, um cheiro no seu coração, tá? Pra você e pras crianças. A Jô... A Jô é número um lá na internet. Ó. O Francivaldo, manda uma alusão pro pessoal que curte demais você lá no Piauí. É a Francisca. A Francisca é fanzocas sua. Eu queria lembrar o nome dela, rapaz. Porque sempre você fala nela, sempre eu ouço alguns áudios que você manda que ela manda pra rádio, você repassa pra mim. Queria agradecer ela. Se ela estiver nos ouvindo lá, a Francisca, aquele abraço. Eu não conheço... Eu não conheço a cidade, assim. Eu vim conhecer o nome depois que eu comecei a tocar na rádio, na Jô TV, que você falou desse nome. Mas eu não conheço essa cidade. Pio Nono, né? Você falou Pio Nono. Isso, Pio Nono. Pio Nono. Mas é... Obrigado, Francisca. Obrigado a você. Obrigado a todos que estão sempre nos ouvindo. E só agradecer. Vocês todos que ouvem a rádio, vocês todos que pedem minhas músicas, eu só tenho só a agradecer. Muito obrigado, Vendo, de coração. Obrigado, Pio Xaio. A JTB que agradece. Ave Maria. Ô, Francisvaldo, você é natural do Piauí? Eu sou natural do Piauí. Eu acho que é alguma coisa que eu estou ouvindo vocês agora, mas não estou ouvindo. Não sei se a minha internet deu um... É, a internet... Não, aqui está tudo bem. Pode continuar falando aí. Pode continuar ouvindo. A gente está vendo você aqui. Eu também... Eu acho que por causa do clima de São Paulo também, que mudou muito, né? Hoje o clima... Deu uma queda. Caso você... E bruscamente, viu, Joel? É, então... Né, Henrique? O clima mudou demais. Gente, daqui a dois minutos, a gente vai entrar no nosso bate-papo, na terceira parte da nossa transmissão, que é um tema de hoje. A gente tem um tema muito legal, um tema pequenininho para todo mundo falar com a gente. Mandar aqui um alozão aqui para a Tonton. Oi, Tonton! Ótima noite para vocês. Estamos no Facebook, está bom? Deixa aquela alozão para a gente. Mentira! Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Literalmente, ela encostou na... Estou ouvindo você, assim, entre partes. Eu ouvi bastante, aí agora eu cortei um pouquinho, mas tudo bem, vamos embora. Se eu não ouvir, está bom. Beleza. Pode falar, Henrique. Então, não, assim, cortou o meu áudio, né? Eu queria saber do Francisco Waldo como é que foi a ideia dessa música, porque, assim, eu vi que ele colocou uma guitarra com swing diferente, por isso que eu perguntei se ele era natural do Piauí, né? Porque ele colocou um swing diferente da parte de baixo do Nordeste, né? Ele colocou um piseiro um pouco mais acelerado. Eu queria saber, assim, como surgiu essa ideia para ele montar essa produção dessa maneira que ficou muito top dessa música que ele está trabalhando na rádio de ATB. Então, na verdade, é o seguinte. Boa, Té. O meu ritmo, ele já bota um pouquinho mais... Já põe todas as músicas um pouquinho mais acelerada. Até mesmo na hora de pegar músicas, eu... Músicas que eu pego... Repertório de shows. Eu já... Eu já mudo o ritmo, já dou uma mudada, principalmente no tempo. Dificilmente eu toco no tempo que eu ouço as músicas e dou uma transformada. E aí, como está nessa onda de pisadinha, o que eu imaginei? Vamos colocar uma guitarra diferente? Vamos colocar uma... Colocar uma... Uma guitarra que é tipo um rock. Vamos colocar tipo um rock na guitarra para a gente dar uma modificada. Certo. E aí ficou nessa parte de ser modificado, que pegou um pouquinho, digamos que seja um rock meio para começar, só para diferenciar. Então, foi meio que um lance ali. Mas ficou legal, né? Ficou top demais. Porque a gente também não tem, né? Porque a gente tenta... Geralmente tenta, se vem alguma ideia diferente, tenta pegar alguma coisa que ainda não tem no mercado para ver se de repente agrada alguém. Com certeza, com certeza. Sempre inovando, né? Olha que legal, ó. A guitarra. Vê se aprende que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu não sou... Não sou bobo, não vai me enganar. Eu não sou tapete para você pisar. Pronto. Legal. Legal, legal demais. Ficou show essa música, viu, cara? Massa, massa, massa. Você acredita? Você acredita, Joel? Quando eu ouvi ela a primeira vez, aí eu pensava que era o menino do bonde do Brasil que estava cantando. Ficou parecido. Ele conseguiu chegar perto dele, assim, só que aí ele tem um sotaque diferente. Ele tem um sotaque diferente, mas ele usou a mesma técnica do menino do bonde do Brasil. Verdade. Sem querer. Essa parte eu já não pensei. Essa aí já foi sem querer. Não, não foi cópia. É bem diferente, mas ficou próximo, assim, a mesma técnica dele, a execução da música. Muito toque. É igual... Tem um cantor das antigas aí, o Rick Brasil, tem a voz que chega parecida, né? Eu sempre falo aí. Verdade? Alô, Glorinha. Oi, Joel. Mais uma vez, ligaram aqui por... A minha participação. Isso. Tem algum retorno aí? Ó, a hora certinha, estamos na rádio JTB, 19 horas e 24, ao Vivaço. Deixa eu mandar um alôzão para o pessoal do Facebook. A Francisca mandou lá, eu adoro essa música, eu não sou bobo. De nada, obrigado a todos vocês. A Francisca está mandando lá. Obrigado, Francivaldo, eu estou... Deixa eu ver aqui. Obrigado, a música. Obrigado, é... Ó, o Francivaldo. Oi. A Francisca está no Facebook, está te mandando alôzão, tá? Ela está vendo a gente, está ouvindo você agora, pessoalmente lá. Ó, Francisca. Obrigado, Francisca. Obrigado. Acompanhe sempre aí, tá bom? Quando eu tiver a oportunidade de chegar perto de você, vou dar um presente para você da música. Aí, legal, né? Top, 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 demais. A gente sempre faz alguma coisa para levar para os shows, sempre leva alguma coisa para os fãs, não para todos, mas a gente sempre leva alguma coisinha. Tem alguns CDs, tem copos, tem camiseta, a gente sempre leva alguma coisa. Bacana, bacana, bacana. Bacana. Gente, com certeza agora, vamos para a terceira. Ah, depois, mais para o finalzinho, eu tenho uma coisa super legal para mostrar aqui. Já dá. Vai sortear, vai sortear, é? Claro que eu vou. Tem bastante aí para sortear. Sim. Já, já eu vou sortear, tem um CD aqui. Depois eu vou encontrar com o Francivaldo, a gente vai encontrar com o Francivaldo para pegar o CD dele também. A gente não conhece o Francivaldo pessoalmente, não, mas breve, breve, tá? Ó, a terceira, a terceira parte do nosso tema, que a gente vai dar uns minutos. Ô, Francivaldo, tu consegue ficar com a gente até o final? Até as 20? Vamos lá, vamos lá. Eu estava com outra coisa para eu não fazer, mas vamos lá, vamos lá. Beleza. Segundo homem aí que está dando audiência, Joel. Não sai daí, não. Quase dois milhões aqui. Segundo homem aí que está dando audiência. Pô, que legal, né? Que bom que o pessoal está ouvindo a gente aí. Acompanha a gente. Eu estava inseguro se eu ia conseguir chegar numa hora, senão eu tinha divulgado nas redes sociais também para poder ver se chegava mais gente. Tem que chamar mais gente para assistir a gente, para ouvir a gente, para estar junto com a gente também. Claro. O Francivaldo, é porque eu falei que a respeito do convidado, a gente nem divulgou tanto o convidado porque a gente tinha conversado que você falou que ia dar a resposta para a gente hoje, né? Né, Glorinha? Isso. Um convidado surpresa, um convidado surpresa. Então, chegamos aqui um cantor maravilhoso que está com a gente. Ó, a terceira parte da nossa transmissão, a gente, vamos falar hoje de pessoas, vamos falar hoje do que acontece na vida, o que falar hoje do que acontece no dia a dia, no decorrer do nosso trabalho, é a falta de paciência. Né? A gente vai estar falando nesse terceiro tema hoje da nossa transmissão, a falta de paciência. Ô, Francivaldo, o que te incomoda? Já vou falar de incomodação logo, vou botar palasca logo. Vamos lá. Não, já vou botar palasca logo porque é um tema que hoje o ser humano, bicho, o que eu quero, eu quero. Eu não vou... Então, isso deixa o ser humano muito com falta de paciência. O que é que te incomoda hoje, no mundo de hoje? Vamos falar o que aconteceu hoje. O que te incomoda hoje com a falta de paciência? Ou das pessoas, ou do trânsito, ou da família, o que te incomoda com a falta de paciência? E você fala, tipo, tem que ser pessoal? Não, em geral, da internet, da música, do dia a dia, do trabalho em si? Não, acho que o que mais, assim, no geral, o que mais me incomoda hoje, eu vejo, graças a Deus, eu passei por isso, mas eu chego a ver muito isso. É mais a falta de paciência em trânsito, no trânsito, digamos assim. É uma coisa que me incomoda muito porque, às vezes, digamos, às vezes, quando é sexta-feira, você fala, não é, por que já é no fim da semana? Mas não, não é por isso. E, às vezes, na segunda-feira pela manhã, que é onde está todo mundo começando a trabalhar, você já encontra pessoas bem estressadas. Você para em algum lugar, o farol nem abre, você já está abusando na tarde você ali, virado um doido, para você, não sei o porquê. Então, isso é uma coisa que eu me sinto incomodado, às vezes, com isso. Verdade, verdade. E é um tema, gente, é um tema muito louco, a falta de paciência. Uma coisa que o Rick também pode completar, o Rick, você trabalha no trânsito, você sabe como é que é o ser humano, como é a falta de paciência do ser humano, não é, Rick? Joel, eu tenho observado ultimamente, de quando começou a pandemia para cá, parece que, assim, o pessoal ficou com algumas restrições, a gente imaginava que o pessoal ia usar esse tempo para refletir, para dar aquela analisada na vida e retornar após as restrições, assim, com mais tranquilidade, com mais maturidade, só que foi pelo contrário, Joel, o pessoal retornou, está na rua, parece que num desespero, sem paciência, sem tolerância, o pessoal está brigando por nada, estão discutindo por nada, estão arrumando confusão por nada na rua. eu vejo isso o tempo inteiro no trânsito, Joel, eu gostaria, assim, de pedir publicamente, assim, né, já que estamos em rede nacional, para que o pessoal comece a repensar um pouco mais, né, vamos repensar, a gente tem que pensar que o próximo também é um ser humano, que ele também está, pode estar com pressa, ele também pode estar com problema, né, que de repente ele precisa de paz também naquele momento, e no momento que a pessoa está estressada, está no limite ali, o outro bem estressado, então, é como se estivesse ligando o estupim e o fogo ao mesmo tempo, né, Francis Valdo? Para a gente que trabalha no trânsito, isso tem que ser repensado, eu penso dessa forma, entendeu? É muito isso, acho que se alguém conseguisse enxergar um pouquinho, um pouquinho de cada coisa, não só de você, enxergar no outro também, eu acho que melhoraria um pouco, melhoraria um pouquinho. cada um, cada um conseguir, porque uma parcela de um, uma parcela de outro, somaria algo melhor. Ah, uma colaboração mútua, né, eu colaboro com você, você colabora comigo e juntos a gente consegue construir um ambiente melhor para se viver, em harmonia, né, para se viver em grupo, viver em sociedade, a gente tem que viver em harmonia, não dá para viver egocentricamente, eu penso só em mim, você pensa só em você, infelizmente a gente depende um do outro, né? Verdade, ó, o nosso tema, sabe por quê? É, cada um puxar, puxar. É verdade, ó, o nosso tema, eu quis abordar esse tema porque o ser humano, o ser humano, o bicho é danado, principalmente, eu trabalho com a internet, já vai para 13 anos, e a internet é o seguinte, eu estava conversando com a Glorinha, o ser humano hoje, ele não está, ele não está para esperar nada não, bicho, não vem me prometer uma coisa se você não pode não, tá? É verdade. Ó, eu vivo, eu vivo estudando para ficar esperando para os outros, então, do mesmo jeito que eu penso, tem milhões de pessoas que pensam do mesmo jeito, quer dizer que é o seguinte, hoje a internet está disponível para o mundo inteiro, Ó, ó, o Rick, manda aquela figurinha para mim, Rick, espera aí, Joel, o que eu estou esperando, bicho, sendo que eu posso ir lá? Então, esse tema hoje é muito legal, as crianças em casa, dentro da família, fica muito sem, assim, sem paciência, né? Tem que ter mais um tempinho, igual o Rick falou, né? Gente, você que está bastante, ficou bastante tempo dentro de casa, ou você que tem bastante gente da família em casa, se o menino não gritou alto lá, não grita com ele não, espera primeiro, se ele gritou, ele teve algum motivo, né? Porque a falta de paciência se torna um mundo ou um meio, assim, muito ruim, né? Porque, igual, o que acontece? Trânsito, a falta de paciência no trânsito. Eu vou falar, vou falar um tiquinho de mim, eu estava tirando a habilitação, tu acredita que o pessoal buzina por causa da outra escola, bicho? O farol, um tiquinho do farol, gente, eu estou aprendendo a escola, o cara senta a buzina atrás de mim, pô, bicho! Não deveria, né, Joel? Então, oi, Glorinha! Oi! Manda, manda um alô para a Tontom, a Tontom lá em Belo Horizonte, está te vendo. Tontom, beijo, lindona! Tontom é uma pessoa incrível que está sempre com a gente aí, está sempre participando da rádio, né? Grande beijo, Tontom! E deixar um grande beijo também para a Nilta Abreu, que está aqui ligadinho, mandando beijo. Isso, pessoal do Facebook, alô, gente do Facebook, vai mandando aqui para a gente, a Tontom, Eita, turma bonita! Boa noite para vocês, Joel! Te amo muito, meu irmão, obrigado! Ô, Jô, verdade, Joel, me incomoda a pessoa arrogante, isso não dá, é verdade! O ser humano, o ser humano, o bicho é danado, porque eu quis, estou falando de novo, abordar esse tema de falta de paciência, a falta de paciência deixa a pessoa arrogante, deixa a pessoa achar que é o melhor. Glorinha, fale para a gente da falta de paciência das pessoas. Então, o que a Jô falou aí, pessoas arrogantes, isso aí é uma coisa que me incomoda bastante, né? Eu sou uma pessoa, assim, que às vezes, com pessoas arrogantes, eu não tenho muita paciência. Você tem até um certo ponto, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não sei gritar com ninguém, não sei falar palavrões com ninguém, se a pessoa me incomoda, às vezes eu choro, sabe? eu acho que essas pessoas, elas têm um autocontrole emocional muito difícil de lidar com o público, com as pessoas, e eles julgam, essas pessoas arrogantes, eles julgam todo mundo por qualquer coisa. E isso incomoda muita gente. Eu acho que a pessoa sem paciência, ela deixa assim, é como, ela faz tanto mal ao ser humano, que é como assim, se você estivesse com frio, você não vestia uma roupa de frio. Uma roupa não vai tapar o seu frio? Vê se é pessoa arrogante. Ela vai lá e te tira a sua paciência, que deixa você sem chão. Eu não suporto pessoas arrogantes. Às vezes você gosta de uma pessoa, mas por ela ser tão arrogante, que você acaba perdendo aquela vontade de conversar com aquela pessoa. É uma falta de tolerância, olha, eu não suporto. Hoje em dia, a paciência das pessoas está difícil, e eu estou perdendo a paciência também de tanto ver pessoas arrogantes, porque é o que mais tem hoje em dia. São pessoas arrogantes. Verdade. É que ele se sente superior a todos, né? Exatamente. Sente superior a todos. Não é assim. A expressão perder a paciência é utilizada justamente para toda a tolerância. E as pessoas não veem isso mais, não. Eu estou com o Joel aí, trabalhando com o Joel há o quê? Há seis anos, Joel? Seis anos já. Seis anos. A gente sempre se deu muito bem. Um conversa com o outro, vai lá e olha assim, assado. Mesmo de longe, mas a gente combina tudo certinho. Joel não tem tolerância, não tem, tem uma paciência comigo que eu falo assim, porque é meu professor. O Rick Brasil, eu conheci o Rick Brasil porque eu fui entrevistá-lo. nunca diria que o Rick ia trabalhar com a gente. O dia que o Rick chegou no estúdio, a gente não conhecia ele, não conhecia o irmão dele, então foi uma pessoa assim. E hoje eu falo que o Rick é meu irmão, meu maninho, no meu coração. É o seguinte, quer que eu fale da banda quando ela for lá no estúdio para vocês verem? Não, depois fala. Gente, estou muito feliz. Tem que falar para eu ficar sabendo também, senão eu não vou saber. Né, Francivaldo? Tem que falar, né? Tem que falar. Vou só resumir. Francivaldo, a banda Bronze A chegou no estúdio, lá no outro estúdio, eles chegaram lá na BMW, branca, tudo de couro, bicho, dentro do carro, tudo assim, laranja, tudo de couro, bicho, coisa mais linda. Os meninos chegam lá, então eu preciso ver, né? Só por aí, só por aí já dá para ver, né? Francivaldo, sabe por que ele fala isso, Francivaldo? Ó, chegou lá no 147, só tinha dois bancos. Não. 147, só tinha dois bancos. E fumando ainda, hein? Ó, o Joel, como que você... E vem aqui da RIC Brasil. Ô, RIC Brasil, ó, RIC Brasil. Seus filhos estão aí ouvindo, do seu lado. Ó, tem uma... Glorinha. Oi. se você soubesse como é que está a cena nos bastidores aqui, você não me daria... Eu imagino, eu imagino, porque a sua esposa está do lado, a Jô. Está aí o Pierre, está aí o Pietro, imagino como está, viu? Ó, acabou de chegar uma pergunta para mim, eu vou fazer, eu vou fazer para mim, mas eu vou deixar para eu responder por último, tá? Essa pergunta vai valer para nós quatro, tá bom? Ó, primeiro, Francivaldo, como que você reage... Como que você... Como que você reage com uma pessoa que não tem paciência falando do modo dele com você? Não tem paciência falando do modo dele com você? Isso, tipo, uma pessoa que está sem paciência vai chegar a falar com você de qualquer jeito. Isso, como que você reageria a sua reação? Como que você ia falar com ele? Por exemplo, um estressadinho chega falando com você, como é que você ia responder a ele? O que você ia dizer para ele? Eu tenho minha resposta. Olha, é meio complicado você enxergar, porque depende da... Não é nem da expressão dele, depende da pergunta dele, você não sabe se você responde a pergunta ou se você dá um conselho para ele. Beleza, essa é a tua resposta, né? O Rick, como que você reagiria, Rick, um estressadinho, um sem paciência chegar, falar com você do jeito dele? O Joel, estou com o Francis Valdo, depende do ambiente. Tem ambiente que eu simplesmente eu vou observar a pessoa em silêncio, né? Vou dar um silêncio para ele, dar aquele balde de água gelada primeiro, né? ouvir o que ele tem para falar, esperar ele terminar o que ele tem para falar e depois falar com ele. E já tem situações que já aconteceu comigo, inclusive recentemente, a pessoa chegar para mim, estava atrasada, que a culpa é minha, e parará, e parará, e eu falo para ela assim, poxa, eu já estou trabalhando. Então, significa que eu sou responsável, eu saí cedo de casa, cheguei cedo na empresa e já estou aqui trabalhando. Então, se você está atrasada, por que você não adiantou 10 minutinhos? Então, a culpa não é minha, essa culpa é só sua e você está querendo discutir comigo por quê. Sabe, assim, mas foi como se desse uma porrada na pessoa, porque o ambiente que eu estava trabalhando e da forma que ela me abordou, entendeu? Eu falei, eu já estou trabalhando, eu não cheguei atrasado na empresa, porque se eu tivesse chegado atrasado na empresa, eu não estaria aqui. Então, a minha responsabilidade eu já estou cumprindo. Agora, eu acho que você não está cumprindo a sua. Entendeu? Nossa, mas você precisa de ver a cara da pessoa, ela ficou muda e afastou e ficou olhando para mim, assim, de longe, assim, poxa, tipo assim, não é que o Danato tem razão? É, é verdade. Calou a boca, entendeu? Então, depende do ambiente. Bacana. Eu, as respostas estão maravilhosas. Eu vou, eu vou dar um silêncio, permanecer educadamente, falar com ela educadamente, porque cada pessoa dá o que tem. ela está estressada falando palavras desagradáveis, porque não tem um autocontrole emocional bacana. Eu, como fui criada com educação, eu vou dar o que eu tenho. Então, cada um oferece o que tem. Eu vou oferecer a minha educação e vou manter a calma. Posso até chorar de raiva, mas educada sem sair do salto. As opiniões, como é que é diferente, né? Gente, as opiniões não é danada, né? Mas é assim, cada um dá o que tem. Cada um oferece o que você tem. Se uma pessoa vai ser grossa comigo, eu vou permanecer educada, porque eu tive educação. Então, cada um oferece o que tem. Bacana. O Francivaldo, argumenta mais aí para a gente. o que ela falou aí, cada ambiente, cada pergunta, cada expressão que venha para você, você vai saber responder conforme aquilo, conforme o que venha para você. Só que é assim, às vezes você fica no silêncio, às vezes você até não responde alguma coisa, mas não à altura dela. Mas depende muito, depende muito da forma do tema que ela vem abordar para você poder saber se você vai responder ela naquele tema ou se você vai simplesmente tentar responder para ela de uma forma que ela possa entender. Verdade. Falhou aqui um pouquinho. Então, a resposta de todos... Pode falar. É, eu acho que a internet. Ah, hoje em São Paulo a internet está danada, hein? Ô, Rick, tem o microfone. Tontô, linda, beijo para você. Tontô está lhe mandando beijo e falando aqui que eu sou linda. Não sou não, mas obrigada. Estou. Agora sim. Então, Francivaldo... Estava configurando o retorno aqui porque estava dando uma robotizada no retorno aqui das vozes dos meninos, aí eu consegui configurar o meu aqui. Ótimo. As respostas são super bacanas. Eu tenho a minha opinião também. Isso. Eu tenho a minha opinião também, Henrique. O Francivaldo acho que deu uma saídinha aqui. A respeito, todos vocês citaram pelo ambiente, pelo local, como é ser abordado no ambiente. Joel, você levaria desaforo para a casa do estressado? O Rico, vou passando as perguntas. Está botando para lascar aqui. O pessoal está ouvindo aí. Joel, você levaria desaforo para o estressado? Por isso que eu quis tocar nesse tema. É um tema muito legal. É um tema que tem gente que, se já vem com pau, o cara pega uma lasca grande, uma madeira. E aí, Henrique? Ah, Joel, não. Não, eu não trago para casa, não. Até porque eu sou de deixar o que acontece na rua, na rua, o que acontece no trabalho, no trânsito, ficar lá. Eu só trago para casa as coisas boas. Filtro bastante o que trago para casa, entendeu? Porque eu tenho uma transparência muito grande em casa, com os meus, então, assim, coisas ruins ficam lá. Então, eu tenho que resolver lá fora. Então, se a pessoa der com marreta, ele espera que eu estarei com o escudo do Thor lá. Sou calmo. Sou um cara muito calmo, fácil de lidar bastante, mas... Eu, desaforo para casa, eu não acho nem que seja desaforo, na verdade. Eu largo lá. Eu não converso com pessoas que têm um autocontrole emocional difícil, não. Eu acabo assim, se eu puder aconselhar para falar com ela, e tentar levar uma palavra amiga, uma mensagem bacana, eu vou fazer isso. Mas eu não vou discutir com as pessoas, não vou. Não é da minha índole. Eu sou uma pessoa chata, nervosa, chorona, mas até brigar com as pessoas, não. Ah, legal, legal. Então, é aquele tipo de pessoas... Volta o microfone, Henrique. Glória, então, você é aquele tipo de pessoa que resolve aquele local, o que aconteceu, resolve lá. Ficou lá. Olha, eu fui criada com a minha avó. Quando eu brigava com o meu tio, que tinha a minha idade, porque meu pai morreu eu tinha seis anos, seis meses. Você sabe o que ela fazia? Ela botava para abraçar, para discussão, eu não quero. Então, eu cresci com isso, aprendendo que a gente não podia brigar. E eu acho ridículo a discussão. então, eu largo lá. Eu saio, se possível for. E, olha, teve um professor, acho que eu te falei isso, da academia, que ele me agrediu verbalmente, né? Depois, com o tempo, eu deixei amadurecer a ideia, o que ele fez comigo. Eu acabei quebrando o pé por falta de ajuda dele na academia. Simplesmente, eu pedi para expulsar ele da academia, depois. mas, eu calé a boca, eu não falei nada. E ele foi super agressivo comigo. E aí, depois, falou que eu era hebofóbica. Ponto. Não tinha nada a ver uma história com a outra. Então, assim, ele tinha aquela coisa ruim para me oferecer, só que eu não tinha. Então, cada qual oferece o que tem. Verdade, verdade. E, a respeito do que acontece com a gente, né? Ô, Glorinha. Hum. Não ouvi. Não ouvi, Henrique. Alô, Francisco Valdo. Francisco Valdo, eu estava complementando, complementando, agora, a respeito. Sim. Bem-vindo de volta, Francisco Valdo. Bem-vindo, Francisco Valdo. complementando, assim, uma vez, eu estava conversando com um grande amigo, né? E ele contou uma, ele contou uma, 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 pequena, parte para mim, assim, é, é fácil de você resolver briga. Você pode entrar numa briga e é fácil de você entrar e sair dela, desde que você consiga discutir por um assunto. Apenas um assunto. se você colocar dois assuntos, já não dá para entrar numa briga. Então, quando você for encarar alguém, tem que ser por um assunto. Se tiver dez assuntos, cinco, não, é melhor não começar, porque aí vai longe, vai virar conclusão. Então, toda discussão, quando tem uma, é um assunto só para resolver, os dois conseguem resolver. Mas, se tiver, mais do que um assunto, você já não consegue resolver. Verdade. Tem pessoas que já saem de casa querendo briga. Até para brigar, você precisa saber, então, senão, se você não souber brigar, é melhor nem entrar. Nem começar uma briga. É verdade. Fica de fora. É verdade. Ó, falta, falta mais dez minutinhos aqui. Eu agradeço, já vamos agradecendo aqui por estar, claro, estarmos com saúde, né, Glorinha? Sim, claro. Meu grande parceiro, Francival, grande cantor, compositor. Ô, Francival, deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui a respeito do do teu shows. Por enquanto, você está só viajando, ainda não voltou a fazer shows aqui em São Paulo, não, correto? Ô, Joran, eu estou quase... Estou ouvindo pela metade, um pouco, sim, um pouco, não sei se a minha internet está muito ruim. Sim, pode ser a internet. Está tudo cortando, estou ouvindo o outro aqui faz horas. Verdade. Então, hoje, gente, a internet pode estar desse jeito, porque São Paulo, o clima de São Paulo mudou muito, né, as internets de São Paulo hoje estão, não estão colaborando com todo mundo aí, mas a gente faz aqui o possível para conseguir completar a nossa transmissão. Ó, a respeito da minha... Bem-vindo, Rick. Aí, Francivaldo, aí, Rick, todo mundo. Voltou. Voltou. Ó, a respeito da minha... da minha opinião... Bem-vindo, Rick. A minha... A minha opinião é o seguinte, aí, bem-vindos. De volta. A minha... A minha opinião é o seguinte, a respeito de pessoas que... que não têm... Paciência. Obrigado, Joel. Obrigado, Francesvaldo, Glorinha. Obrigado. De volta. As pessoas hoje que não têm paciência, se vim falar comigo, né? Falei, gente, quando eu falei, eu não estou ouvindo vocês bem, eu acho... Tá, beleza. Tranquilo. Estou dando bastante para mim aqui, eu não estou conseguindo ouvir bem, eu sei, então, mas... É... Pedir desculpa a vocês aí por não estar... De repente, não estar retornando para vocês de repente as perguntas, alguma coisa, porque eu não estou ouvindo bem, tá? Tranquilo. Beleza. É a nossa internet hoje que está danada, né? A internet aqui de São Paulo. Ah, está danada, está horrível, hein, Joel? É... E olha que a internet mais... A gente paga mais cara a internet do Brasil, né? Muito cara. Só... Só resumindo... Só resumindo aqui, eu... Eu... Pessoas vêm falar comigo, né? Pessoas sem paciência vêm falar. Joel, como que você reagiria? A sua reação? Como que... Ó, é o seguinte, é... Com todo... Com todo o meu respeito, todos os ouvintes, todo o pessoal do Facebook, né? O pessoal que está curtindo a gente aqui, ó. Eu pode ter certeza que vai... Se vir... Vim falar comigo com agressão, resumindo, vai ficar falando sozinho. Que comigo não vai... Não vai tirar uma palavra de mim. Por quê? Se já está vindo para mim falar de qualquer jeito, é igual a Glorinha falou, o Rick falou, o Francisco Valdo falou. O silêncio, pronto. Né, Rick? Se não tem duas, três, o alfabeto inteiro, se você matou a palavra ali, acabou a reação da pessoa. Acabou. Não vai ter palavras. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. É. Pode ter certeza que bater boca, eu não vou... E incomoda. E incomoda a pessoa, o seu silêncio. É. Né? Se vir falar comigo com qualquer jeito, pode ter certeza que vai ficar de boca aberta. Vai falar só. Uma, que eu sou medroso. Eu não vou bater boca. Eu não vou parar a gente valente. Eu não vou de jeito nenhum. Você não é mineiro, não. Você não é mineiro, não. Mineiro é valente. Esse aqui, não. Ó, uma. Uma, que eu sou medroso. É bater o pé, eu já estou correndo. Não vem para cá com agressão para cima de mim, que não vai levar, não. Eu também sou. Vim gritar comigo, não vai resolver. Porque vai ficar gritando só. Né? Vim tirar uma de valentão para cima de mim, pode ter certeza que... Pode afiar as pernas para correr atrás de mim, porque bater boca comigo não vai. Vai brigar só. Vai brigar só. É aonde que o estresse da pessoa, aí ele vai se ver, ele vai se pôr no lugar que quem está errado é o estressante. Não é com quem você vai falar. E essas pessoas estressadas, quando você fica em silêncio, para elas é a morte. João, é o correto, né? A gente que é do meio, a gente acaba sendo esse espelho para essas pessoas. É como se você se transformasse num espelho e mostrasse a versão dele para ele mesmo, né? Isso. Ele vai se ver se próprio, porque é o seguinte, toda ação tem reação. A gente fica sabendo disso, toda ação tem reação. Se você vem com a ação rápida, depende muito da tua reação. Toda ação tem reação. Tem um modo de se defender. A gente não está falando do modo de defender, a gente está falando de pessoas, como que vai abordar você. Pois pode ter certeza. Gente, faça o que eu faço. É o valentão vir para cima de você, o estressado vir para cima de você. Ó, tchau, bicho, tchau. Vai embora. Acabou o problema. O estressado, o valentão. Estou indo. Oi, Joel. Vou fazer uma pergunta, vai servir para você e para o Francis Valdo. Os dois atuam no mesmo ambiente que eu, na noite. Sempre que a gente está tocando, principalmente quando a gente está tocando pela primeira vez em alguns ambientes, sempre tem aquelas figuras, né? Aparecem aquelas figuras que querem aparecer, querem aparecer no evento ali, aparecer ali de frente os artistas ali. Então, assim, aquela pessoa começa a torrar você ali na frente do palco ali, né? Começa a perturbar, perturbar. Como que você reage a essas pessoas? Ó, deixa eu responder. Vou responder rapidão. Assim, nos primeiros momentos, eu dou ideia. A hora que eu vejo que fica repetitivo, eu não dou ideia, não. Eu passo, desvio à vista. E pronto. Sabe o que aconteceu comigo, Joel? É uma história bem curtinha. Eu estava cantando no ambiente e o cara veio e pediu uma música. Eu falei para ele, rapaz, essa música não está no repertório, mas eu toco outra música desse cantor. Aí ele foi para lá. Daí a pouco ele veio e pediu a música, de novo. Eu falei a mesma história para ele. Ele veio pela terceira, pela quarta. Chega uma hora que quando ele veio, aí eu peguei o microfone e falei assim para todo mundo. A casa cheia e a banda parou. E só estava eu falando. Eu falei assim, ó. Gente, a partir de agora, eu quero convidar o meu amigo aqui que está querendo... Canta demais, o amigo meu talentoso. Eu queria apresentar ele para cantar a próxima música com vocês. Sobe aí no palco, rapaz. Pronto. O cara sumiu. Sumiu. Nunca mais o cara apareceu. Pronto. É onde a gente vai vendo a reação das pessoas. E foi... Professor Waldo. Ó. Gente, tem mais três minutos. Então você achou um remédio, né, para o cara? CD da banda bronzeada. Eu vou sortear no decorrer da rádio. Hoje é o seguinte, ó. Banda bronzeada. Volume 1. Esse é o volume 1. Esse aqui é o volume... Volume 3. Vaquejada. Volume 4. Beleza. Gente, durante a semana eu vou sortear esses CDs, tá? Está aqui comigo, durante a semana. Hoje não, por causa do... Aí você já fica sabendo. Você vai estar na internet, já vai estar vendo. Quer levar para a tua casa a banda bronzear? Fale com a gente. Depois a gente vai sortear o CD do Francivaldo. Gente, ó, finalzinho. Eu agradeço a Tocos pelo carinho. Francivaldo, um cheiro no seu coração. Glorinha, Rick, pessoal do Facebook. Francivaldo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Silvio, Francivaldo, por estar aqui com a gente, tá? Obrigado, Joel. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Glorinha. Obrigado, Rick. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a cada um de vocês que estão sempre participando da rádio, que estão pedindo as músicas, que estão ouvindo. Obrigado de coração. Em qualquer canto, onde você estiver, obrigado. E uma hora dessa, eu quero... Falei para o Joel já. Eu quero ir uma hora dessa no estúdio. Vou marcar um dia mais na frente um pouquinho para mim aí no estúdio. A gente conversar, bater aquele papo... Vai ser um prazer recebê-los. Bom, deixa eu só atender aqui. Rita de Caça, Brantão Farias. Rita de Caça e Joel, eu quero o CD de vaquejada. Lá da cidade de Paratinga, já quero o CD de vaquejada. Joel, eu quero o CD. Saudades, saudades. Volta de novo. Boa noite a todos, amores. Já tem gente querendo o CD de vaquejada, tá? Depois, na semana, a gente está vendo direitinho como a gente vai estar sorteando para a banda mandar entregar, tá bom? Gente, vamos lá. É isso de Caça e de Paratinga. Pertinho de Agostar mais do Paulista. Franciscovaldo, obrigado. Foi um prazer imenso conhecer você. Você está conosco na bancada hoje. Surpresa gostosa. Parabéns pela sua humildade, seu talento aí. Continue assim. Que Deus te abençoe. Que o sucesso possa bater na sua porta agora e te levar para bons caminhos, cara. Parabéns, sucesso. Merece todo o sucesso do mundo, viu? Parabéns. E continue com a gente na Rádio Jota TV, irmão Sivaldo. Amém. Não vai embora não, que nós vamos atrás. Na hora, na hora, com certeza. Seu colo é vocês. Pronto. Olha quem chegou. Gente, ó. Oi. Vamos fazer o seguinte. Oi, meu lindão. Vamos fazer o seguinte. Finalizar aqui a nossa programação. Um beijo no coração de cada um. Vamos ficar nos bastidores aqui. A gente vai sair só lá do Facebook, mas a gente vai ficar aqui nos bastidores aqui. Bacana? Boa noite, galerinha. Beijão no coração de todos que acompanharam com a gente aí no Facebook. Beijão, beijão. Beijo a todos. Até semana que vem. Até quinta-feira que vem estaremos juntos de volta. Tchau, gente. No mesmo horário, no mesmo canal. É. Ó. E deixa eu agradecer aqui a todos aqui. Glorinha, obrigado pelo Lucas. Lucas maravilhoso. Né, Rick? Com as crianças. Nossa. Muito lindo. Eu que agradeço sempre, Joel. Legal. JTV. Tchau. Tchau. Beijos pra todo mundo no Facebook. Obrigado. Um abraço. Obrigada, Francisco Valdo, por estar aqui com a gente. Tchau. Valeu, Glorinha. Um abraço, tá? Valeu, Rick. Valeu. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau. Ó, o Galeano vai entrar lá. Gente, fique com Deus, pessoal da rádio. Finalizando aqui. Rick, Glorinha, não sai daí, não, tá? Aguarde aí, a gente vai sair só lá do Facebook, tá? Mais uma vez, agradecer a todos pelo carinho. Rick, tem mais... Tem um segundinho aqui. Manda um cheiro pra todo mundo no Facebook e o CD a gente vai estar sortiando na semana. Mostra o CD aí, Márcio. Mostra logo o CD aí na câmera. Esse é o dois que você não tem, Joel. Ah, eu preciso. Vaquejada, vaquejada. Ah, eu acho que tem ali dentro, né, Rick? Né, Glorinha? Vaquejada é esse, ó. 100% vaquejada, composições... Um único compositor, nosso amigo Ivo Nicolau, escreveu todas as letras juntamente comigo e com o Henri Santo, essa aqui. Entendeu? Tá disponível na Rádio JTB também, pelos canais da Banda Bronzear. Gente, mandar um beijo pelos amigos aí da Banda Bronzear, que tá curtindo lá. O Adriano Vaqueiro e sua esposa, a Cleide, a Jana, o Catitude Toca, Edmar, nossos amigos, tá sempre com a gente aí. Pessoal do Facebook, Janaína, a Rose, a Jo, a Darcy, a Francisca, todo mundo, beijão no coração, gente! Tchau, gente! Fique com Deus! Tchau, até semana que vem! Tchau, Glorinha, tchau, Rick, tchau... Tchau, tchau, gente, tchau! Pra nós, até amanhã, né, Joel? E pra o pessoal do Facebook, até a próxima quinta-feira. Com certeza. Gente, eu tô saindo aqui da rádio, do arco, o Galiano vai entrar, e tô saindo do Facebook também, mas a gente aqui aguarda aqui um cadinho. Pronto, cedo!